Música Vivemos em um mundo materialista e que valoriza empiricamente a grandeza e a quantidade dos bens materiais. Paulo mesmo havia falado que os seres humanos seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, lá em Timóteo, 2 Timóteo 3. No capítulo de hoje, Jesus dá uma aula de cristianismo quando é perguntado quem seria o maior no reino dos céus, no verso 1. Levanta em consideração a importância de cada discípulo? Parece que ser o preferido de Jesus incomodava. Vemos que Pedro sempre queria ser o líder. Tiago e João, filhos de Zebedeu, queriam sempre sentar-se ao lado de Jesus. E observamos outras situações em Lucas 9, 46 a 48. Podemos facilmente identificar que a visão do mundo é construída na imagem de que uma pessoa deve buscar ser maior do que as outras, especialmente quando não tem as facilidades materiais. Com isso, vemos a palavra de Deus mostrar uma visão completamente diferente. Jesus chama uma criança, coloca-a no meio dos discípulos e diz Percebemos que existe uma grande diferença de visões, tanto a do mundo quanto a cristã. Jesus está ligado à humildade e simplicidade para viver, a pureza de coração e alegria transmitida pelas crianças. Por isso, ele nitidamente exemplifica a ideia de que a misericórdia para com os outros é um dos mandamentos mais importantes que ele mesmo representa. Jesus nos lembra que para entrarmos na sua glória é preciso dispensar as grandezas do mundo e viver com o coração de criança. Quando olhamos os exemplos de Cristo, encontramos o nosso manual prático de como devemos agir diante dos problemas. Precisamos amar o nosso próximo, assim como Cristo nos ama. Se Deus desceu e pisou na terra, sendo Ele o Cordeiro que tira o pecado do mundo, precisamos retribuir com paz, gratidão e harmonia com Deus e o nosso próximo. Um dos maiores exemplos nisto é o perdão. Também foi uma indagação de Pedro no verso 21, quando ele argumenta sobre quantas vezes devemos perdoar. E Jesus responde no verso 22, até 70 vezes 7. Mateus 18 nos desafia a vivermos em harmonia com Deus e com nossos semelhantes, compartilhando humildade, perdão e compaixão. Somente ao seguir os ensinamentos de Jesus, podemos construir uma sociedade baseada no amor e na justiça, onde cada pessoa é valorizada e cada relacionamento é marcado pela graça e pela paz. Que possamos nos inspirar neste rico capítulo da Bíblia e buscar viver seus princípios em nosso dia a dia. Lembre-se, não podemos levar todo mundo a Cristo, mas podemos levar o testemunho de Cristo para todo mundo. Amém.